A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vimos todo o trabalho sendo construído, o trabalho único, o trabalho que foi construído com muito suor, e eu participei desse trabalho, tive a vontade de participar, e agora está tudo sendo destruído. Infelizmente eu e quem se reta muitos aqui, nós acreditamos naquela historinha cuidando das pessoas e dos animais. Isso foi uma grande balela, uma grande balela. Então, meus amigos, fico por aqui, agradeço a atenção de todos, a participação. Estou ligado, boa carinha. Obrigado.